Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que mora em Curitiba e região já tem o sinal digital na sua TV? Por determinação do Ministério das Comunicações, o sinal analógico vai ser desligado no começo do ano que vem. E algumas pessoas entraram em contato com a gente porque estão com algumas dúvidas sobre essa mudança. A Andressa Almeida foi conversar com uma dessas pessoas, o seu Eurico. Hoje a gente veio conhecer a casa do seu Eurico. Seu Eurico que entrou em contato com a gente porque tinha algumas dúvidas a respeito dessa mudança do sinal analógico para o digital. E aqui no quarto dele, a gente encontrou essa TV aqui, é uma TV LCD já, mas o sinal ainda é analógico. A gente percebe que não tem tanta qualidade. E aqui, em outro cômodo da casa dele, na sala, a gente vai chegar aqui, contra o seu Eurico, tem outra TV aqui, essa já é uma TV de tubo, daquelas mais antigas, né? E aí, o seu Eurico também, com um sinal analógico. Seu Eurico, quais são as suas dúvidas? O porquê da mudança é para a gente poder adquirir a aparelhagem, né? Então, o prazo e tudo mais, que a gente tem que tomar um conhecimento sobre isso aí, né? É, a mudança é uma determinação do Ministério das Comunicações, mas a dúvida é que tipo de aparelho o senhor precisa comprar. Até porque o seu Eurico é aposentado, ele me contou que assistir TV é o seu passatempo predileto, né? E não quer ficar sem de jeito nenhum, seu Eurico. Exatamente, exatamente. E eu quero ter a televisão e com uma imagem boa, né? E a gente trouxe as perguntas, as dúvidas do seu Eurico para o Lucas, que é engenheiro aqui da TV, responder. A gente viu o caso dele, então, ele tem duas TVs. O que ele precisa fazer para transformar o sinal dele de analógico para digital nos dois aparelhos? Então, nesse caso do seu Eurico, é bastante simples. Ele vai precisar, então, de uma antena, o HF externa, modelo log periódica como esse daqui, uma antena apenas. Essa antena vai descer um sinal através do cabo coaxial e ele vai dividir para as duas TVs. Essas duas TVs vão ter que ter dois conversores. Então, cada conversor vai estar ligado em uma TV. E um conversor é parecido como esse aqui. É fácil de encontrar, bem simples e ele custa em torno de R$ 100. Então, ele vai precisar de dois conversores, um para cada TV e uma antena como essa aqui. Então, se o kit custa R$ 150, o conversor R$ 100 cada uma, antena R$ 50, em média, ele vai gastar R$ 250, mas é um investimento, né, Lucas? Isso, é um investimento que ele vai trazer muito mais qualidade para o sinal das TVs que ele tem. Aí ele pode procurar um técnico de antenas que vai estar lá para ele. E aí a imagem que está chegando lá na casa do seu Eurico, que é como essa aqui, olha, vamos dar uma olhada analógica. É só ele apertar aqui e aí fica uma imagem bem melhor, né, Lucas? Sim, uma imagem com muito mais qualidade, som digital com muito mais qualidade que ele vai estar recebendo na televisão que ele possui. Não dá para perder tempo. Até que dia mesmo? Então, nós temos até o dia 31 de janeiro de 2018. Obrigada, Lucas. Seu Eurico, então até o dia 31 de janeiro do ano que vem, hein? Não perde tempo.